O deserto do Atacama no Chile é uma experiência única. Os cenários que variam entre vulcões, lagoas, dunas, desertos de sal, gêiseres e cânions são compostos de cores exuberantes e surpreendem tanto na grandiosidade quanto nos pequenos detalhes em meio a absoluto nada. Estivemos por seis dias lá e fizemos diversos passeios. Esse vídeo terá duas partes. Primeiro, falaremos sobre os melhores passeios e tours para se fazer por lá. E depois daremos dicas sobre como chegar, como reservar passeios, onde se hospedar, o que vestir, dentre outras dicas. Ou seja, assista até o final para dicas completas sobre o Atacama. Então vem com a gente! Basicamente, a visita pelo Atacama é composta de vários passeios e localidades ao redor de São Pedro do Atacama, que se pode fazer com agências de turismo. Nossos tours foram reservados pelas agências Flamingo, Araia e Space. Vale lembrar que os tours normalmente não incluem preços das entradas nos lugares, então mencionaremos os preços dos tours e das entradas. Vamos então? Tour Vale do Arco-Íris Hierbas Buenas Neste tour você conhece um vale multicolorido. É um ótimo para começar, pois por ser em relativa baixa altitude, é adequado para aclimatação. Nele se visita uma fenda e se faz uma caminhada pelo vale em si, com murros de várias tonalidades. Depois passa-se num sítio arqueológico, Hierbas Buenas. São pedras em que você sobe para ver os desenhos feitos pelos habitantes andinos que moravam ali antes dos europeus chegarem. Bem interessante! Vale da Lua e Vale de la Muerte, ou Vale de Marte. A altitude desses dois também é baixa, visto que são bem próximos de São Pedro de Atacama. E dá até para ir de bicicleta. Fomos de van! Primeiro você começa em uma caverna de sal no Vale da Lua, em que é preciso se agachar e fazer uma escalaminhada. Depois sobe-se na incrível Duna Maior. Não é muito fácil, mas vale a pena pela vista maravilhosa lá de cima. Passa-se pelo Morumento Natural das Três Marias, que são esses três pedregulhos. Caminha-se ao lado do anfiteatro e por fim curte-se um pôr do sol em um mirante do Vale de la Muerte. Outra opção de conhecer o Vale de la Muerte é fazendo sandboarding em uma de suas enormes dunas. Achamos bem divertido e recomendamos para os mais dispostos a curtir uma aventura radical. Turbo de Vinícolas por Toconal. Sim, existem vinícolas no Atacama. Ao redor da cidadezinha de Toconal, é possível visitar a vinícola Vinha Santa Romina, onde são produzidos os chamados vinhos de altitude. Para a produção de vinhos em um ambiente tão hostil, é necessário empregar técnicas minuciosas no cultivo das uvas, e tudo isso é explicado no tour, finalizado com uma boa degustação. Depois tem um pôr do sol fantástico na Laguna Chaxa, que fica no Salar do Atacama. Imperdível! Laguna Serra e Orros de Salar. Já pensou em conhecer uma lagoa em que é praticamente impossível afundar? Pois é assim na Laguna Serra. Por conta da alta concentração de sal, ao entrar você boia sem nenhum esforço. Isso mesmo! Só não pode entrar com machucados, não vai doer horrores. Também se visita os Orros de Salar, que são esses dois enormes buracos cheios de água, dos quais não se sabe ao certo a profundidade. Dá pra dar um mega pulo. Enfim, rola um pôr do sol maravilhoso na Laguna Tebenquinte. Laguna Chaxa e Lagunas Altiplânicas. Neste tour, primeiro você visita a Laguna Chaxa. Diferente do tour de vinícolas, aqui você o visita durante a manhã, então o clima é outro. O chão é feito de blocos de sal e é um lugar bem interessante. É um bom lugar pra ver os lindíssimos flamingos. Depois, há uma parada em Socaire, onde há plantações de quinoa e também uma igrejinha, a Iglesia Antigua. No caminho para a próxima atração, paramos em um mirante, no qual podemos tirar uma daquelas fotos clássicas no meio da estrada. É um mirante belíssimo! Ao fundo, se vê o Salar de Águas Calientes ou Piedras Rojas, mas, infelizmente, estava fechado. Portanto, visitamos o mirante de Piedras Rojas, de onde se pode vê-lo do alto. Enfim, chega-se nas Lagunas Altiplânicas, que fica na Reserva Nacional Los Flamencos. A primeira delas é a Laguna Miscanti, onde a Agência Flamingo nos ofereceu um almoço com uma visão espetacular. A altitude é de 4 mil metros acima do mar. Belos contrastes. Depois, faz-se uma pequena trilha, que é um pouco cansativa, por causa da altitude, e chega-se na Laguna Miniques. Termas de Puritama. Pra dar aquela relaxada, vale a pena conhecer os Termas de Puritama. É como um oásis no meio do deserto. Uma série de sete piscinas naturais paradisíacas e quentinhas, quentinhas, aquecidas por um vulcão. Tem até fumacinha! Localizadas em um cânion, a umidade também traz muito verde. E a água é transparente, amamos muito! Queria ficar o dia inteiro lá, o único problema é sair da água. O frio do mal vem na espinha! E a delícia de entrar na água novamente. É possível chegar nas Termas por meio de um trekking, trekking de Guatim. Nós optamos por chegar lá diretamente pelo tour e passar toda manhã. Geysers de Tátio. Acordamos bem cedinho e fomos até os Geysers de Tátio. São Geysers que saem da terra borbulhando. No passeio, façam uma trilha guiada em meio aos Geysers no chamado campo geotérmico. E depois, tem-se um tempinho livre para dar uma volta, ou então, para entrar em uma piscina termal. Nós temos um rolhazinho! Na volta, passa-se pelo Vado del Rio Putana. Belo contraste entre o azul do céu e o do rio, e o verde da vegetação ao seu redor. Também interessante é a fauna. Dá para ver flamingos, picunhas, lhamas e guanacos andando livremente na natureza. Termina-se o passeio em uma visão espetacular de cima do Cânion de Puritama, onde estão os Termas de Puritama. Fantástico! Tour Astronômico. Vale a pena fazer quando é lua nova. Eles te levam para um lugar bem escuro para ver as estrelas. É possível ver a Via Láctea em olho nu e estrelas com os telescópios. Incrível! Nunca vimos tantas estrelas. Fizemos com a agência Space. Salar de Tara. A cereja do bolo e o deixo para o final. O Tour te busca bem cedinho no hotel. Este passeio não é só sobre o destino, mas também sobre o caminho. A primeira parada é no mirante para se observar o vulcão Licancabú. É belíssimo! Depois entra-se na Reserva Nacional Los Flamencos, onde se observam essas pedras verticais de origem vulcânica, cujas silhuetas lembram monges. São os monges de La Pacana. Depois tem-se uma longa viagem off-road, no meio das dunas do deserto, e enfim, chega-se no Salar de Tara, que, localizado a 4.400 metros acima do nível do mar, impressiona pelas dimensões. É um outro lugar para observar os flamingos lindos vivendo na natureza. O Tour conta também com o almoço, tendo como vista esse espetáculo. Agora, vamos às dicas! Como ir? Recomendo ir de avião e comprando as passagens dos trechos separadamente para ser mais barato. Primeiro, compre uma passagem de algum lugar do Brasil até Santiago do Chile. Depois, compre de Santiago do Chile para Calama, a cidade mais próxima de São Pedro de Atacama. Os voos internos costumam ser mais barato com as empresas low-cost, JetSmart e Sky. De Calama, pegue um transfer até São Pedro de Atacama. Esse transfer você pode reservar assim que chegar no aeroporto de Calama. Quanto ir? O Atacama pode ser visitado durante o ano inteiro, mas evite os meses de janeiro e fevereiro. Depois são altas e as chances de chover muito! Não pense que, por ser deserto, não cai temporal por essas terras. Nesses meses, as chuvas são tão fortes que chegam a cancelar todos os passeios. Não necessariamente chove, mas quando chove é violento. Não vale a pena arriscar. Na primavera, entre março e maio, e no outono, entre setembro e novembro, as temperaturas são agradáveis, sendo as épocas mais adequadas para visitar. O inverno, entre junho e agosto, também é uma ótima época. Porém, os menos resistentes ao frio devem evitar. Onde se hospedar? A cidade base mais adequada para se hospedar no Atacama é São Pedro de Atacama. Uma vez lá, os melhores hotéis estão no centro, na Rua Caracoles. Ou na Toconal ou na Tocopilha. O quanto mais próximo estiver da praça no centro, onde fica a iglesia de São Pedro de Atacama, melhor. Ah, também alguns hotéis um pouco distantes do centro, mas que oferecem experiências de luxo para os dispostos a pagar. Deixamos alguns links de hospedagens na descrição. Com que agência reservar os passeios? Uma coisa boa da Atacama é que ele é democrático. Existem agências, dentre as que cobram mais barato e, portanto, oferecem um serviço mais simples, até as que cobram mais caro e oferecem uma experiência de luxo. Nós fizemos a maioria dos passeios com a agência Flamingo, que é uma agência média, nem muito cara e nem muito barata, e é confortável. Também fizemos o passeio específico, o Tour do Vinhos, com a Araia, que é uma agência que oferece experiência de luxo, pois a Flamingo não tinha esse passeio. Outras agências que oferecem um tratamento top são a Ilú e a Flávia Bia Expediciones. De toda forma, é bom fechar tudo ou quase tudo com a mesma agência para ganhar desconto. Ah, e você normalmente não tem como escolher os dias dos passeios. A agência escolhe para você conforme disponibilidade e também coloca os passeios de menor altitude antes para fins de aclimatação. Pode fazer os passeios por conta própria? Sim, é possível alugar um carro e fazer os passeios por conta própria. Muitos o fazem. Com exceção do Salar de Tara, que possui um trecho totalmente off-road, e do Vale do Arco-Íris, o caminho dos demais passeios conta com estradas pavimentadas e, enquanto de terra, bem tranquilas. Apesar das diferenças de altitude, as estradas sinuosas são incomuns. As estradas são tranquilas e é fácil de se localizar. Porém, vale lembrar que o sinal de internet e de telefone é precário, e que passa pouca gente nas estradas. Que dinheiro levar? Reais ou dólares? Você pode levar reais ou dólares. As casas de câmbio costumam aceitar bem as duas moedas. O que mais valeu a pena foi trocar reais na casa de câmbio Emily, que fica na Avenida Toconal. Que roupas levar? Como a amplitude térmica é alta no deserto, é possível que no mesmo dia você morra de calor e de frio. Portanto, é sempre bom levar roupas leves e também roupas de frio, inclusive para muito frio. Pense em temperaturas negativas nos chaisers de tóptico, por exemplo. Você pode deixar as roupas de fio nas vans nos passeios, e só usá-las quando for necessário. Como evitar o mal de altitude, ou sorote? É comum ler relatos das pessoas que passam muito mal por causa da altitude. O problema varia de pessoa pra pessoa e cada organismo reage de maneira diferente. Mas no geral, o melhor remédio é tomar bastante água. Para todo passeio, leve pelo menos dois litros de água por pessoa, e não se esqueça de estar tomando água constantemente. Evite movimentos bruscos ao caminhar, qualquer movimento já faz cansar. Tomar um chá de coca ou mascar a folha de coca diretamente ajudam a aliviar os efeitos do sorote. A folha é consumida pelos povos andinos há milênios e faz parte de sua cultura, e não deve ser confundida com a droga, que é obtida por meio de uma manipulação química da folha. Contrate um seguro de saúde. Contrate um seguro de saúde. Não deixe de contratar um seguro de viagem, que inclua gastos relativos a incidentes de saúde. Afinal, não tem como saber o que vai acontecer em uma viagem e você quer estar seguro nisso, não é? Tem um link na descrição pra você reservar o seu seguro de viagem, caso queira. Tem um amigo que, por exemplo, caiu, quebrou o pé em um dos passeios, e se não fosse o seguro de viagem, teria gasto uma fortuna. Onde comer? A comida do Atacama é muito boa e não faltam opções nas ruas do centro. Vamos citar alguns restaurantes que curtimos. Não temos preços de tudo, mas vamos mostrar os preços daquilo que temos. No restaurante La Casona, comemos um ceviche de camarões e um carpaccio deliciosos. E a conta deu R$ 24.090,00, chilenos. Gostamos tanto que voltamos à noite, quando há apresentações. E comemos mais pastel de choclo, que é feito de milho, e um prato de salmão. No La Plaza Restaurant, teve carne empanada e crepe. No restaurante Jahala Restobar, comemos um risoto de camarão e um macarrão com queijo. No café Adobe Restaurant, comemos cordeiro. No restaurante El Toconar, pedimos lomo a pobre. Minha tabla chilena, mojito sem álcool e uma Sprite. Deu R$ 24.000,00, chilenos. No Incas Gourmet, pedimos um ceviche mais gostoso de nossas vidas e um mexido. Outros passeios. Alguns passeios a gente não chegou a fazer, mas alguns amigos fizeram e gostaram. Por exemplo, as lagunas escondidas de Baltinat. Que são várias lagoas salgadas, como a Laguna Serrar, em que é possível banhar e flutuar. Ao menos em algumas delas. Também interessante é subir um vulcão, se tiver disposição. Não será fácil, ainda mais por conta da altitude, mas vai compensar. Para isso, para você que não é alpinista, há o Serro Toco, que é menor e não tem uma cratera. E também o vulcão Lascar. Que é maior, mais difícil e tem uma cratera. Sendo possível, inclusive, ver a fumaça saindo dela lá de cima. É de Lascar! E este foi o vídeo que tivemos para mostrar para vocês o que conhecemos dessa região fantástica, que é o deserto do Atacama. Não deixe de visitar também. Gostou? Inscreva-se no canal, clique no sininho, deixe um joinha. Se quiser, deixe um comentário também. Nós somos os viajantes de estação em estação. Não deixe de ver nossos outros vídeos sobre o Chile. Temos vídeos sobre o sul do Chile, na Patagônia. Sobre Puerto Varas e sobre Pucon. Dê uma olhada. Tenho certeza que você vai gostar também. Tchau, tchau.